Ó, o jogo lá não apertou o X ainda, eu vou começar. Aí depois o pessoal vai chegando e mandando mensagem aí. Aí eu vou convidando o restante dos jogadores, beleza? Vamos lá, Catalunha, quatro voltas. Vamos lá. Todo mundo de Speciale. Não sei se é assim que fala o nome desse carro, não. Ah, é? Eu vou pesquisar depois o Sr. LG. Quase que eu saio pra fora da pista. Gemito já deu aquele totó pra estragar meu carro. Vamos embora. Gente, eu, eu, nossa, velho, eu descobri uma coisa aqui que mudou minha jogatina no Fusa. Melhorou um pouco minha jogatina no Fusa 7. É... A pressão de freio. Melhorou demais. Eu tava usando uma pressão de freio muito forte. E o carro tava desestabilizando. Aí eu tava fazendo uma análise aí de alguns pilotos profissionais. O jogo bugou aí, Biel? Beleza, na hora que terminar aqui, eu te chamo. E eu vi que os caras não utilizam a pressão de freio muito forte. Eu tava olhando a... Valeu, Rafael. Eu tava fazendo a análise dos caras correndo, olhando pela... Pelo velocímetro ali, ó. Pelo velocímetro ali, ó. A barrinha azul é o acelerador. E a barrinha vermelha... A barrinha vermelha é o freio, né? Aí eu percebi que a barrinha vermelha deles não sobe tanto igual a minha. Então eles não estão utilizando uma... Uma pressão de freio muito forte, né? Aí você consegue fazer melhor o trial braking. Que é você frear e entrar na curva de boa. Sem o carro perder estabilidade. Só que, assim, se você usa pouco... Pouca pressão de freio, você tem que ter mais... É... Cara, eu tô usando 70. Porque o meu aqui tá travado no 70. O meu tá dando 69. Se eu apertar muito forte, ele bate 70. Mas, geralmente, a 68, a 69. Aí eu vi eles... Pô, o cara tá usando pouca pressão de freio, mano. Aí eu comecei a utilizar pouca pressão de freio. O carro parou de sair de frente, né? A maioria dos carros, eles entram melhor nas curvas. Parou muito de sair de frente. E tem cara aí que usa pressão muito baixa. É muito baixa, muito baixa. Aí o cara tem que ter, né? Muka. Eu estou usando a pressão de freio em torno de 68%. Estava ali usando uns corredores profissionais. Eles usam em torno de 65%. É isso mesmo. Eles usam bem baixa. A minha é porque a trava minha, ela já tá... É na casa dos... Acho que tá 67, cara. Deixa eu ver. Pera aí. Tem que ser numa reta onde eu consigo frear por muito tempo. Porque a telemetria... Depois que teve uma atualização aí... A telemetria aqui, ela bugou, né? A telemetria do Horizon é bem melhor. Essa aqui, a resposta dessa telemetria aqui é mais lenta. Eu espero que ele não me mandou entrar no box. E eu esqueci de entrar. Quer ver? Vou frear aqui, ó. 67 a minha. Tá na média, tá na média. Então o carro, ele não tá desestabilizando. Não tá perdendo muita velocidade na frenagem. Tá um carrinho de boa. Pra controlar. Você acha que eu vou deixar barato? Eu tô passando a dica pra galera aqui. Você tá aí, querendo me passar. Salve, Wazzy. Beleza? E ele vai vir de novo. Então quem usa a travinha, né? É bom utilizar uma pressão de freio menor. Ele vai mergulhar. Eu fiquei curioso que o Rossi usa 52% de freio. Ele usa pouquíssima pressão, velho. Mas eu vi ele quase... Ele conhece o meu canal também. Ele pediu pro pessoal se inscrever no meu canal. Ele disse que me acompanha e tal. Só que ele é gringo, né? Eu vi ele quase causando um acidente, velho. Mas o carro fica mais rápido. Só que... Quem não tem experiência, né? Caraca, velho. É vai eu ferrando o box de novo. Certeza que o Lucas vai largar na minha frente. Eu vi ele... Quase batendo, mano. Vai, para, 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 para. Aí, vai, vai. O Lucas tá andando ainda. Parou agora. Bora, sai, sai, sai. Isso. Ixi, eu saí bem antes que o Lucas. Por enquanto, né? Bora. Mano, os caras só dão um toquezinho no freio. E aí, eu fui descobrir agora, velho. Eu acho que até no Horizon, se utilizar pouca pressão de freio, deve dar uma diferençazinha. Que aí funciona melhor, né? O trial braking. Essa técnica, ela é muito boa em corrida, cara. Você entra na curva freando. O carro, mesmo você freando, o carro tá virando pra entrar na curva. Mil anos. Não, agora a gente vai ter que utilizar no motor esporte, né? É porque, é por isso que eu falo. Para o cara ser um bom tonador... Para o cara ser um bom tonador... Esse cara tem que estar fazendo rivais. E tunando o carro. Ele tem que estar no modo rivais. Porque ele tem que descobrir... Se alguma alteração que ele faz no carro. Se ela tá surtindo efeito na hora que ele tá andando, né? Na hora que ele tá na pista. É por isso que eu não dou moral pra esses canais que dão dicas de alguma coisa. Se um cara testar antes, né? Pra gente ver se realmente... O que ele tá falando ali tem algum fundamento, né? E assim... Eu, pelo menos eu testo no rivais, né? Todas as dicas de tonagem do Forza 7000 ou do Horizon também... Tem exemplo de rivais. Eu sei que muitos vão perguntar, principalmente os novatos... Como que faz pra jogar o Forza Horizon ou o Forza Motor Esporte... Sem freio ABS, sem travar o pneu na hora que o cara vai freiar. Ou melhor ainda, você poder controlar a pressão do seu freio. Tem três formas. Ou você compra o controle Elite, que é muito caro. Eu não compro. Ou você faz a customização do controle, que eu ensino. Na descrição do vídeo tem a lista de dicas do Forza Horizon, que eu ensino como jogar sem freio ABS. Essa dica funciona tanto por Forza Motor Esporte, quanto por Forza Horizon. Só que você vai ter que fazer uma customização no seu controle. Ou você tem essa opção aqui. E o bacana é que já chegou esse acessório aqui na loja da Amazon. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Que você pode comprar uma capinha que você coloca no seu controle. E ele tem como você travar o seu gatilho na metade. Então você vai poder colocar ali 50% de pressão de freio no seu carro. E você pode aumentar mexendo na configuração avançada do próprio Forza. Eu acho isso aqui um acessório muito bom. O LG Games tem um desse aqui. Só que ele custa R$227. Mas assim, é pra vida toda esse acessório que você vai ter. E ele funciona tanto no Forza e você pode utilizar ele em jogos de FPS também. Que é o mais útil. É pra jogos de FPS. Mas no Forza é bem útil também. Principalmente pra quem joga. Isso aqui salva muito. Porque você ganha um certo desempenho. Tem essa opção aqui que é pra Xbox Série S e o Série X. Os novos controles. Tem que ficar esperto. Esse aqui vai funcionar para os novos controles. E tem esse outro aqui. Se você tem o controle do Xbox One. Esse aqui é mais barato. Porque o Xbox One saiu de linha. Esse aqui era mais ou menos aquele mesmo preço. De R$220 e pouco. Aí você tem essa outra opção aqui. Todos são direto da Amazon. E todos tem em estoque. Se você tiver Amazon Prime. Você pode comprar ele sem precisar pagar frete. Você pode virar Amazon Prime por um mês de graça. Só você fazer o cadastro. Aí no finalzinho você vai lá e cancela. É tipo a Game Pass. Então você tem essas duas opções aqui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra você. Beleza? Até o próximo vídeo.